Através do blog do Jonas Melo, esse colega nosso, que tem feito um bom trabalho na Assembleia Legislativa, eu quero aproveitar aqui para desejar a todos vocês um Natal de muita harmonia, com a família, com os amigos, com as pessoas mais próximas, e desejar a todos um ano cheio de paz, sem violência, e que tenhamos um inverno, porque o agricultor tem sofrido muito com a falta de água, e a gente espera que o próximo ano seja melhor do que esse ano, em todos os sentidos.